Agora a violência em Santa Catarina, diversos pontos da grande Florianópolis foram alvos hoje de interdições com fogo em veículos, um ônibus e outros materiais inflamáveis neste sábado. Os responsáveis pelas interrupções são investigados e as forças de segurança atuaram no combate aos incêndios e também em liberação dos trechos. Ainda durante a tarde, o governo do estado confirmou sete prisões, dois foragidos e um óbito de suspeito em confronto com policiais. Segundo o Corpo de Bombeiros, até o meio da tarde foram detectados outros ataques em 16 pontos espalhados por vários bairros do centro e também norte de Florianópolis. Além da BR-101, em São José, onde o ônibus foi incendiado e também palhoça. Não há informações sobre feridos. A concessionária que opera a BR-101 informou que um incêndio em um veículo causou uma fila de 16 quilômetros no sentido Porto Alegre da rodovia. Segundo as forças de segurança, as ações foram coordenadas por uma facção criminosa e houve prisões. A Polícia Civil do Estado ativou um gabinete de crise para investigar todas as ações.